Histório novo é mais uma que a terapia atualizou Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, não tem o mesmo DVD Então vem pra canavinha que naturalmente vai arruar Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte É de calma tarde, tá man... Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma coque Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Tira, tira, eita, toma Tu vai tomar sem parar Jorge Town Loves Eu te deixo forte, pede com maldade, tá man... Tá manzinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma coque Ó mãozinha na parede Mãozinha na parede É da terapia que elas gostam Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, não tem o mesmo DVD Então vem pra canavinha que naturalmente vai arruar Tá manzinha na parede, eu te deixo forte É de calma tarde, toma coque Tá manzinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma coque Ô mãozinha na parede Ô mãozinha na parede Entra feliz, gira em pé do shopping Gira, tira, tira Tomara que você tenha deixado seu orgulho na gaveta Junto com todas aquelas mentiras E pensa só em nós dois agora Esquecer essa história Tomara que você tenha deixado seu orgulho na gaveta Junto com os problemas do passado Quero sair daqui sendo teu namorado Beijando tua boca E pra tua cama te amar sem roupa Jorge Downloads É Sebastian Monteiro É Sebastian Monteiro